Música Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Jeff Galera, vamos continuar a nossa gameplay do jogo Spider-Man, beleza? Essa é a parte 9, fechou? Estamos aí na missão, vamos ver qual missão nós estamos Apareceu aqui uma missãozinha principal, que é a das indústrias Octavius Descoberta, provavelmente agora que o Octavius vai despertar Tem uma aqui do lado, essa aqui a gente já fez, tem essa aqui também para fazer, essa ficha aqui Vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse, depois esse aí a gente sobe e faz esse daqui E depois a gente sobe, beleza? Que aí fica certinho Pessoal, vamos lá Eu vou ficar pedindo para vocês deixar o like Se gostar do vídeo aí, deixa o like Se quiser se inscrever no canal, se inscreva Pessoal, estou fazendo gameplay porque eu gosto mesmo Não estou fazendo por causa de like nenhum Nada mais Vamos lá Qual é a situação, policial? Mais bombas instaladas pelo Timor Desarme o dispositivo primário, use a chave de acesso para acabar com o secundário É pra já Beleza, bora lá Vamos lá Vamos lá então Vocês nunca mudam de estratégia mesmo, né? Ah, era Beleza, hora de pegar a chave de acesso Bora lá, bora lá, chave de acesso Beleza Beleza Como é que eu vou fazer o bagulho aqui? Ah, tá Isso que eu tinha chave estranho Beleza Foi por pouco Bom trabalho, Spider Só mais um dia normal Se cuidem aí, policiais Vamos só fazer aqui, ó Beleza Bora lá, bora lá, bora lá Beleza Beleza Já era Preciso executar Dez esquivas perfeitas Beleza 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 Preciso fazer dez esquivas E agora Ai, caraca Mas preciso ter cuidado Beleza 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 O que é isso? Fogo agora. Vamos atrair os caras pra cá. Aqui vai o sofrimento. Ah, que bosta. Vou fazer uma esquiva perfeita. Só mais três e a gente acaba com a raça dos caras tudinho aqui. Olha quantos, cão! Calma! Calma, calma! 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 Vocês estão atrasados. Tudo bem, ainda sobrou um monte de chute. E aí, gente, eu não tenho tantos batidos assim. Só chutão, bora lá, bora lá. Só chutão, só socão. É forte de novo. Isso só seria aceitável se vocês viessem num carro de palhaço. Só socão. Só chutão. Caroto. Ai, caraca. Show. Caraca. O bagulho tá louco, hein? Bora lá. Tô com um monte de bandidos incapacitados e entorpecentes sintéticos prontinhos te esperando. Ótimo. Vou fingir que foi uma dica anônima. Show. Continuar, claro. Todos os canteiros de obra do Fisk ainda faltam. Bora lá. Esse aqui já finalizou, hein? Vamos... Acho que tem alguma coisa pra cá. Nenhum. Ele deixou todo mundo fazendo hora extra pra ganhar dinheiro. Bom, agora vai ser um sufoco ele manter essa operação funcionando. Ah, já conseguiu fazer todos então. Então, legal. Imagino que tenha se divertido. Willy, o que acontece? Eu tava numa propriedade sua. Você nem imagina quantas travessuras de natureza criminosa acontecem lá. Resumindo, a construtora Fisk fechou. Eu tenho outras fontes de renda, mas você foi inconveniente. E haverá consequências. Minha memória é boa. Meu alcance melhora ainda. Eu devia botar todo mundo que já me ameaçou se enfrentando pelo privilégio. Ah, tá aqui do lado, ó. Vamos fazer esse daqui. Aproveitar que já estamos aqui. Depois a gente vai para as ruas principais, pessoal. Vamos lá. Cair certinho. Beleza. Já ganhamos um pontinho. Uma ficha, né? Bora lá. Bactérias amigas. Beleza. Vamos lá. Esse foi um dos primeiros projetos da minha mãe. A gente queria desenvolver uma bactéria que dissolveria todo o plástico nos oceanos. Mas o nosso... Bom... O tempo dela acabou. Se tiver alguma ideia, vai ajudar muito. Os mosquitinhos aqui... Filha da mãe, pessoal. Filha da mãe. E a bactéria só desinolentes líquidos. Caralho. Espera aí. Meu fluido de teia. Consigo manter a bactéria viva em meu cartucho de teia. Opa, achei você. A SU deve ter os químicos que eu preciso para aumentar sua força. Caralho, um mosquitinho maroto aqui, pessoal. Caralho. Vamos aí. Vamos lá, vamos lá. Ali. Parece que na minha frente eu vou te matar, vagabundo. Ah, não. A bactéria dissolveu minha teia. Ela está no cartucho das teias que eu uso para locomoção. As outras estão de boa. Mas eu vou ter que ir até a SU sem poder me pendurar em teias. Uh, o impulso com teia está funcionando. Nossa, vai ser um exercício e tanto. Tenho que chegar rápido. Não sei até quando essa bactéria aguenta. É um bom treino para quando meus lançadores de teia não funcionarem. Vamos lá. Opa, passei, caraca. Tá louco? Beleza. De acordo com a lei, eles têm que descartar os químicos nesses containers. Acho que posso usá-los. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Beleza, foi embora. Mudei minhas pernas aqui. Tá legal. Agora tenho que ir até o laboratório do doutor Octavius para combinar tudo. Eu até pegaria o metrô, mas a bactéria não sempre deveria até lá. Caraca. Minha missão principal é lá mesmo, no doutor Octavius. foi pessoal. Isso aí. Consegui. Missão completa aí E vamos lá, vamos cair pro arrebento Tá bom, agora eu só preciso do aglutinante Um pouquinho de aguinha E partiu, bora lá Bactérias amigas Bora lá, aglutinante Não, não é esse aqui não Vamos ver o que que tem aqui, né Substância desconhecida em contato Tá Beleza, esse aqui eu já encontrei Esse aqui também, aqui E aqui Calma aí Aqui e aqui Show, foi, facinho Acho que aprimorei a bactéria Caraca Eu só posso ter certeza disso na estação de pesquisa do Harry Putz, vou ter que sair, sério? Que merda, hein? Eu vou ter que voltar aqui depois Eu vou tentar fazer uma viagem rápida, né? Que eu já venho pra cá direto Mas vamos lá, pessoal Acho que eu devo ter traje novo Vou dar uma olhada aqui pra ver se eu consigo Achar algum traje novo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos só ver aqui se eu tô com algum traje novo Não, só o traje padrão mesmo Eu preciso de fichas de desafio, cara Tenho bastante ficha dos outros Mas não tenho do desafio Vamos lá Será que eu ganhei mais velocidade? Acho que eu ganhei, né? O recipiente de teste está ali Cheio de plástico Vamos ver o que acontece Tá funcionando Não tão rápido quanto eu esperava Mas melhor do que antes Preciso de mais uns testes Legal, legal Não deu conta de todo o plástico Mas é um grande passo O suficiente pra Oscorp continuar nisso Poder ganhar um prêmio Nobel E também não seria mal pros negócios Beleza Checkmate aqui Vamos direto Putz A missão foi embora, cara Acho que a missão foi embora Mas vamos voltar aqui, né? Doutor Octavius Vamos lá Vamos fazer viagem rápida até ali Doutor Octavius E aí fica mais fácil Chegar lá rapidinho Padrãozinho Beleza Beleza Vamos lá pessoal Vamos lá Doutor Octavius Acho que tem uma missão aqui Pra gente fazer Ou será que travou? Será que travou? E aí mosquito Filho da mãe Vem lá Vem lá Aí ó Missão Bebendo Bem a tempo 雲 Comemorar? Espero que ele tá usando o braço Cadê os braços? Caramba Eu já tinha visto isso Que demais Eu já tinha visto isso Mas como você? Rede neural intracrânia Velocidade de neurotransmissão abaixo de nós. Mais rápido que os sinais tem no cérebro. Ainda mais uma prótese externa. Conseguimos, Peter. Ninguém pode tirar isso de nós. Eu já tinha visto isso, cara, eu acho. Será que repetiu? E seu trabalho na rede neural foi a chave. Mas ainda nem testamos, não sabemos de tanta coisa. É uma maravilha. Estranho. Eu já tinha feito isso, pessoal. Eu já tinha feito essa parte. Eu já tinha feito essa parte. Eu já tinha feito. Pico de voltagem. Deve ser fácil de arrumar. Tá. Não dá para tirar. Beleza. Tá com dois. Eu tenho que substituir aqui então. Para um. Agora foi. Vamos ver se deu certo. Componente adicionado e querem atenção. Não. Isso é pior do que bem ser. Isso é pior do que bem ser. Puts. E agora? Vamos aí. Que fita, mano. Como aí? Tem algum que eu posso... Ah, tem esse aqui que eu posso mudar. Tá. Tá. Tá saindo mais cinco, menos dois, menos um. Porra. Agora foi. Caralho. Mexeu em todos os componentes, cara. Que eu fiz. Não sei se consigo consertar isso. Tá. Tá. Mais cinco. Tá. Ok. Então aqui eu troco por um mais quatro. Agora sim. Caraca. Ixi. Isso não é bom. Mesmo consertando, ficou ruim os negócios. Doutor? Ixi. Doutor, eu achei impossível o problema. Tudo tem problema se você olhar. Mas a sorte favorece os audazes. Ixi. É hora de mostrar ao mundo o que fizemos. É hora de mostrar ao mundo o que fizemos. Otto, a rede neural não isolou seus neurônios motores. Pode estar afetando outras partes do seu cérebro. Suas inibições, seu humor. Acho que a gente precisa de mais testes. Já testamos demais. Pela primeira vez na vida. Eu não me sinto um fracasso. Me sinto eu mesmo. Otto, você não é um fracasso. Mas isso pode danificar sua mente pra sempre. Por favor. Certo. Certo. Não se preocupe. Falta pouco. Vou continuar. Corrigir umas falhas. Boa. Vai. Vai. Tudo bem mesmo? Sim. Eu acho que não. Eu acho que ele vai ligar de novo. Obrigado, Peter. Por... Por tudo. Parece uma despedida, tá ligado? Estamos ao vivo no Terminal Grand Central. Onde o prefeito Osborne vai falar com a imprensa. Martin Lee está atrás das grades. Quando eu prometo algo à cidade, eu cumpro. O povo de Nova York logo vai tomar uma decisão que pode mudar o curso da cidade para sempre. Quando vocês forem votar, lembrem-se do que eu fiz. Nós estamos mais seguros agora do que nunca. Mentiroso! Você não tem nem ideia do que eu planejei para você. Eita, sabia que ele tinha mentido para o cara. Para a gente, né? Para o Peter. Peter! Bora lá, bora lá, bora lá. Vou pegar esse cara na porrada agora. E bora lá. Cara, eu tenho muito vídeo para editar. Estou... Estou atolado de vídeo para editar. Vamos lá. Show. Vamos ver o que nós temos agora. Descoberta. Beleza. Vamos ver o que a gente tem. Tem um aqui, ó. De drone. Vamos fazer esse do drone aqui. Eu vou falar com o Miles. E eu impide. Oi, Miles. Eu só queria ver como está com tudo isso ali. Olha, se você não quiser mais trabalhar lá, eu e a May vamos entender. Beleza. É. Pode ser que o Miles não queira mais trabalhar lá, né? Porque foi meio que o... Olha ali o drone. Ai, caraca. Deane o dia, paris! Seja um deles certinha como não há. Não Buda, por aqui. Pelo de norte! Descent Freeda para Namen por Lisboa e não. Esseca. É isso. Alguém! Ep tipo de regrets. Meu! Oi! Caraca! 10 segundos. Lá se vai mais uma câmera. Agora já posso pegar o drone. Putz, escapou. Ah, você brincou, mano. No último ponto, cara. No último. Vou tentar de novo aqui que eu preciso de ficha de desafio, cara. Caralho, no último. Último, brother. Que bosta. Eu estou tentando apertar R2 e L2 e não consigo. Olha ali o drone. Câmera eliminada. Câmera eliminada. O drone está mais devagar. Beleza. Quase. 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 Beleza. Vou falar com o Miles. E aí, Pete? Oi, Miles. Eu só queria ter que notar com tudo isso do Lee. Olha, se você não quiser mais trabalhar lá, eu e a May vamos entender. Oxi. O que que foi isso aí? Eu conheço você. Já te vi na varanda do meu vizinho no Halloween. Sou o Taskmaster. Ah, é o cara lá dos desafios? Pô. Uma lição. Tenho uma memória fotorreflexiva do estudo que vejo você fazer. E eu também faço. Ou pior, finalizações também. Mas eu uso os meus golpes. Ah. E eu também consigo antecipar tudo o que você vai fazer. Gostou? Já bati de frente com os homens. Você não é nada. Você é lerdo ou é... Não. Então essa é a situação. Eu não vou encontrar esconde, Scott. Lute com o homem. Você deve arrasar nas pernas. Previdável. Como você bloqueia tanto? Eu disse. Eu sei tudo o que você vai fazer. Olha a bomba. Bata de energia. Eu disse que a ideia de matar de um pé já foi pressionado. Caraca. Que bagulho louco, mano. Brincou Eu morri, caralho Mas eu bloqueei ataques Eu preciso entender como é que ele luta Porque eu não tô conseguindo entender, não Tá, vamos lá Eu não consigo defender Estou decepcionado Você pode fazer melhor do que isso Ah Você tá tentando me matar ou me recrutar? Ainda não decidi isso Por enquanto você vai encontrar mais dos meus desafios Treine como se sua vida dependesse disso Porque ela depende Caralho Vou falar com o Miles E aí, Pete? Oi, Miles Eu só queria ver como tá com tudo isso do Lee Caralho Caralho, tomei uma porradona desse cara, Malandro Desafio da bomba Desafio da bomba é chato Vamos fazer Vamos fazer a principal logo Olha Se você não quiser mais trabalhar lá Eu e a May vamos entender Eu quis largar quando soube Mas aí lembrei do que meu pai dizia Um herói é só um cara que não desiste É verdade Isso se ele estiver fazendo a coisa certa Eu arranjei esse emprego pra você Não quero que você continue se ache errado As pessoas aqui Nada do que o Martin Lee fez é culpa deles Eles precisam de ajuda e eu tô ajudando Acho que o meu pai ia querer que eu ficasse Ia ficar orgulhoso Tenho certeza disso E Miles Também tô orgulhoso Quando quiser conversar, me liga Valeu, Pete Eu tenho que ir A May me deu uma lista de materiais de escritório pra comprar Falou? Beleza Chegando já? Opa Parabéns, Capitão Você pegou o terrorista da Prefeitura? Nós o pegamos Tanto faz como tanto fez O que eu quero dizer é que você ainda trabalhando demais ultimamente Eu vim tirar uma série Eu não sou bem do tipo turista Mas quando tivermos de ouvir o resto do pessoal do Lee Então mexire Nada de avião nem malas Só dormir sem interrupções Eita, beleza festeira, senhor Mas assim, faz o que você achar melhor Então Você merece Beleza Ah, não fiz, ó Não cheguei a fazer o combinho Que bosta Beleza Uma bolsinha minha aqui E bora lá Vamos seguir Beleza Aí, pessoal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Amei Peter Como tá? Ah, vou levando Eu não sei se eu acho legal você cuidar de tudo isso sozinha Precisam de ajuda Se eu perder umas horas de sono, tudo bem Você teve notícias do senhor Lee desde... Ah, não O Martin que eu conheço nunca faria isso Seja lá o que virou Não vou me lembrar dele assim Então Como vai a MJ? É, ah... Hum Ela... Terminamos Bom, é complicado Ah, sinceridade Foi assim que eu e o Ben superamos nossos problemas Vocês tiveram problemas? Ah, lógico Principalmente na sua idade Então Você é sincero com ela Ela te conhece mesmo? Ei Aumenta aí Quero ouvir isso Um porta-voz da polícia confirmou que esse caminhão suspeito estava levando de positivo os dados no ataque da Grand Central Será que ela não suspeita que ele é o Homem-Hanonha? Eu acho que ela deve suspeitar, hein? Vamos lá Bora lá Bora lá Bombas de teia são ótimas para controlar multidões Vamos lá, vamos lá, vamos lá Missãozinha continua Capitão Atanabe, deixe sua mensagem Yuri, cadê você? Me liga quando ouvir isso Tomara que o baixo do diabo ainda esteja lá E bem protegido Se os demônios acharam o caminhão Isso virou a maior catástrofe Calma aí Vou fazer viagem rápida, cara Opa, mas apesar que tem coisa aqui, ó Tem desafio de combate E tem mais dois monumentos aqui para fazer Tem uma mochilinha aqui também Tem um aqui também Vamos lá, vai Aproveitar, né? Já estamos aqui, bô E é por isso que o Jonah me pagava bem Isso falta o feio que eu estou tirando Isso falta o cagado, não Falta Falta dois, hein? Tá bom, né? Aí, eu subi de nível Aumento no suco Dois pontinhos de habilidade aí Conseguimos já Passar alguma coisinha de level Opa Aqui, gelado Perfeito Falando em inglês Aí, ó Caraca, mano Acho que foi o Dr. Octopus O Bafo do Diabo já era Mas temos outros problemas A Riker? Temos que correr Vamos O que aconteceu? Foi um ataque coordenado Acho que foi planejado de fora Cada pavilhão foi liberado Daqui a pouco Todos os prisioneiros da Riker Vão estar na quinta avenida Puts, mano E a Balson? Tudo bem É de segurança máxima Tem mais proteção E uma rede elétrica separada Ótimo E o Bafo do Diabo? A Sable cuida disso Confia neles? Tem alguma escolha? Uh-oh Devia ter usado o 5 Ainda tem os presos, então Vamos aí Acaba com ele Rápido Deixa comigo Atenção a todos os agentes Iniciar com os direitos de bloqueio É ele, mano É ele, cara Acabamos os detentos De volta às selas Repita Voltem com as suas selas É o último apete Acho que o seu pano Não foi tão planejado Drogas Eles entraram no arsenal Isso é ruim? Porque parece Significa que alguns detentos Estão armados Colando foguetes É ruim mesmo Deixa comigo Se vocês voltarem às selas E se confortarem A gente pode esquecer isso Ah, era é legal trazer lança-foguetes a uma prisão o que aconteceu aqui só chutar um só chutar um Spider-Man, consegue ir ao terraço? Tem um policial precisando de ajuda. Vou indo. Tem alguém preso, atrás dessa porta. Estão vindo. Beleza. Estão atacando meu carro. Ajuda o diretor, vou continuar tentando ressalar a energia. Tá, estou indo. Tá. Caraca. Que isso, mano. Sempre pode ficar pior. Atenção a todos. Bloco A comprometido. Saiam daí, pessoal. Quickbait, avançamos. Só sou cão. Só sou cão. Só sou cão. Só mais não. Ah, mentira. Os caras pegaram o helicóptero, mano. É sério isso? Ah! Habilitação do documento, por favor. O cara não explodiu? Ah, mano. É o Choker. É o Choker. Caralho, o bagulho tá frenético, malandro. Caralho, soltou todo mundo, malandro. Por que ele tá soltando todo mundo? Eu vou à sala de controle e ver se a situação tá muito ruim. Tá bom, eu vou entrar na festa. Volta o mundo quietinho, voltando a cela e trancando a porta. Tá bom? Por favor. Eu vou ter que ter mais, pai. Tchau. 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 Vamos lá, então. Não Ai, era. Oi, Spider-Man. Achei que era uma perseguidora. E esse cara? Caralho. Você não pode me defender. Mais um liso de ano por continuar em casa. Se você quiser que você está trabalhando, eu pego leve com você. Caralho. Ninguém aceita essa minha oferta. Acabou, mano. A prisão. Puts, mano. Quanto tempo. Isso está sendo tão divertido. Ah, o Abutri? Quem é esse cara? Ok, fui das câmeras de segurança de volta no ar. O que eu faço aí? Bom, parece que a população toda da BAL se escapou. Inclusive o Marvin Lee. Agora são cinco dos seus piores. Não. Mas é sério. Puts, isso aí conseguiu impedir o eletro. Caralho, que bosta, hein, mano. Cai ali embaixo. Que lixo. Por um segundo eu achei que era sério. Mas é sério. Tem que ir. Alguns deles estão indo para a cidade. Será? Caralho. Podem me seguir. A festa já vai acabar. Caralho. O eletro é da hora. Todo mundo de trás de novo, né? Todo mundo de trás de novo, né? Olha o Martin. 10, 5 contra 1, malandro. Lembre-se. Ele disse para não matar. Boa ideia. Aliás, a gente nem precisa lutar se não quiserem. A gente quer sim. Caraca. O Beren é forte mesmo, hein, malandro. Caralho. 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 Caralho Ah, o Doutor Ortiz Doutor Octavius Primeiro Não nos atrapalhe Cada um tinha uma missão. Sua dívida será quitada quando acabarmos. Vamos! Caraca, ele é o cabeça, mano. Que isso, mano. Seis caras também. Não tem como, né, mano? Será que eu vou ter que prender um por um de novo? Acho que eu vou ter que prender um por um de novo. Os seis reunidos. É isso mesmo. Vou ter que prender um por um de novo, cara. Que isso. Acho que cada um vai ficar em uma área. Deve ter seis áreas divididas ali no mapa. Vamos ver o que o Doutor Ortiz vai fazer. Hum, bafo do diabo. Tantos anos. Tantas mentiras. Acabou, Norman. Hora de mostrar a verdade. Que fita é essa aí? Caralho, ele liberou o negócio, mano. Será que o pessoal que tá ali vai se transformar em alguma coisa? Eu esqueci mesmo o que que essa fórmula faz. Será que ela mata? Transforma? Eu achei que o Marty Lee ia estar por trás de tudo. Mas não. Era o Doutor Octavius. A política fúrbica fica com a pessoa que está em uma área de desigualdade. Que é uma área de desigualdade? Que é uma área de desigualdade? Tá? No estado? Tudo bem? Sem tudo Você pode distribuir isso para todos Claro Caraca Ah, brincadeira Mas ele ainda não apresentou provas E muitos acreditam que o prefeito só está se esquivando da culpa Já que uma matéria do Clarim revelou que essa doença surgiu em um laboratório secreto e irregular da Oscorp aqui em Manhattan O prefeito Osborne insiste que a Oscorp está desligando o antissouro com o centro de doenças Mas não forneceu qualquer prova para sustentar essa alegação Safado Tudo culpa dele Tanto o Martin Lee quanto o Osborne Queria pegar ele Segurou a mãozinha Bora lá, vamos continuar Pessoal Então agora a gente é fugitivo, hein, cara Doutor Octavius Por quê? Como eu deixei isso acontecer? Eles me ligaram do hospital Disseram que você sumiu Preciso voltar ao trabalho Os médicos disseram que você ainda tem 14 ossos quebrados Então eu ainda tenho 192 não quebrados Obrigado por me ajudar, aliás O mais difícil foi de esconder da Sable Eles definiram como alvo prioritário, sabia? Eu aceito humildemente a honra O que está acontecendo com a cidade, Yuri? Eu não sei Parece o fim do mundo Caraca Talvez seja Beleza Trabalhinho concluído aí Com sucesso Temos aqui, ó Mais um Opa, o que é isso aqui? Acampamento de prisioneiros Base militar Temos mais um traje Novo Spider-Man Armor Cara, eu consigo fazer esse daqui, ó Que é o do Quebra tudo Com quatro braços articulados Feito de cristal e liga de ferro Cara, eu vou fazer esse aqui É muito legal esse aqui, cara Esse aqui é muito show É o do filme Vingadores Beleza Vou fazer esse aqui Esse aqui é da hora Vamos ver o que ele deixa mais aqui Consome automaticamente a barra Não, esse aqui não Então, beleza E o scanner Inimigos Examinados Deve que estar até o início do combate Inimigos examinados permanecem destacados Deixa eu ver se aqui é o que faz Ataques com dispositivos geram foco Reduz o dano corpo a corpo recebido Mas eu não tenho usado muito corpo a corpo Então vou fazer esse aqui Não Danos recebidos geram foco Tá Esse aqui Ah E o último o que que faz? Danos recebidos por bala Comandando Reduz o dano recebido por bala Aumenta a quantidade de saúde por foco Recupera a chance de regenerar dispositivos sem dano Desacelera o tempo Após esquiva Aumenta a chance da realidade de scanner Tá Aumenta Não, não Aumenta a taxa de regeneração de foco Regeração de foco Vamos continuar Vamos seguir aí pessoal Vamos ver as habilidades aqui Eu tenho três pontos Dá pra gente ir Finalização de combate Será que dá pra finalizar dois? Pelo menos agora? Boa, dá pra finalizar dois Minha decisão de executou uma segunda finalização Em inimigos básicos Beleza Vamos ver esse daqui Esse aqui, né Pressione dois para lançar o mistério de volta Legal Agora o ataque de teia Inimigos próximos são afetados E esse aqui Vamos fazer esse último aqui Vai ficar top Deixa eu só ver aqui uma coisa Beleza Agora tem as gangues para a gente fazer aqui E ainda tem umas missões secundárias Debatendo-se Esse aqui é o que? É um posto da Sable Caraca, agora tem uns postos da Sable Para fazer Beleza Beleza Vamos fazer essa missão aqui Secundariazinho Primeiro vamos fazer isso aqui Vai Estamos aqui do lado já, né Fazem de tudo Eu cuido deles Mais alguma coisa? O prefeito mandou a Silver Sable fazer de tudo Para encontrar o Lee e o Octable Então ela está prendendo pessoas aleatoriamente Confinando todo mundo em bases pela cidade Até ouvir boatos de técnicas avançadas de interrogatório Ou seja, tortura Não se preocupe Pô, eu resolvo Tá A cidade é nossa, Yuri Vamos tomar ela de volta Beleza Meu pessoal está procurando os super vilões Eu te aviso quando souber mais Por enquanto, tenta manter a cidade sob controle Hora da soneca É um inseto Ele está aqui Fiz muito bom ajuda ali Eu não sei se você não é inspirado Eu nem lembro como é que faz colchão aéreo, cara Eu nem vou fazer nada Eu não sei se você não éprase O que é isso? 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 Fica bem. Se lhe tá? Tudo bem fácil muito? E agora pratique. Todo mundo da cidade Agora estamos lutando contra a cidade toda Finalizamos Caraca Caraca Está todo mundo mesmo atrás de mim Vamos lá Vamos fazer a missão secundária aqui Vamos fazer essas duas secundárias aqui E vamos seguir em frente A gente está ferrado Vamos usar uma viagem rápida Você é louco, cachorra Caraca Todo mundo atrás da gente Traje da hora Mas bora lá Vamos lá pessoal Vamos continuar daqui Eu acabei tendo os problemas aqui Tive que parar a gravação E aí recomecei daqui Beleza? Na verdade eu nem lembro O que a gente estava fazendo Mas vamos lá Vocês estão tumultuando as ruas Procorrência em Lower Chinatown Prisioneiros fugitivos Vamos ver se eu resolvi É um incêndio, ele está aqui Tentar lembrar aqui que faz um tempinho Tudo no jogo pessoal Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Bora lá, bora lá Não vejo a cidade tão ruim desde... Ah, não consegui fazer. Acaba me esquecendo. Tá. Vamos ver aqui o que a gente tem pra fazer. Lembrando aí que a gente tá com o traje do filme. Vamos fazer essa secundária aqui. Eu preciso lembrar dos comandos, cara. Faz um tempinho aí. Tem que parar isso antes que vire um massacre. Não precisa! Caraca, como é que esses caras conseguem, mano? Chatão isso, mano. Hoje, todos desapareceram juntos. Um ataque coordenado. A situação tá ficando cada vez pior. Onde viram eles pela última vez? O presidente do clube, Harold, apareceu nas fotos da nuvem de um turista. Com certeza é a ponte do Brooklyn nessa foto. Ponte do Brooklyn? Vamos ver, ponte do Brooklyn. Cadê Brooklyn? Brooklyn, Brooklyn, Brooklyn. Será que é essa aqui? Ponte do Brooklyn? Ponte do Brooklyn? Minima ideia de onde é a ponte do Brooklyn, cara. Ponte... Ah, tá. Tem aqui. Ponte Manhattan. Ponte do Brooklyn. Fica na direção sudeste da universidade. Bora lá. Com certeza é a ponte do Brooklyn no segundo plano. A ponte do Brooklyn fica na ponta sudeste da ilha. Bora, 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 bora. Grande perturbação na região da ponte do Brooklyn. Solicitamos reforços. Melhor que pressa. Vixe, o fogo tá louco lá, hein? Caraca. É os caras do negativo lá. Vocês estão se arriscando. Vocês não têm nada melhor para fazer do que se explodirem? Por todo lado! Beleza. Se não tenham entendido, combustível e inflamável são a mesma coisa. Foi. Ah, o cara tá aí, ó. O estudante. Muito obrigado. Sabia que o que eu tava fazendo era errado, mas não conseguia me controlar. Bem típico de um estudante universitário. Não se vai ficar bem agora. Show! Missãozinha concluída. Vamos fazer uma principal, pessoal? Bora lá. De novo? Achei que eu vou pra ele mais alto. SA-220, reporte a situação. Falha na comunicação. Preciso de um técnico lá. Tchau. E agora estou sendo caçado pelos pelos bandidos e pelos que se dizem mocinhos, né? Que é o pessoal da da Silver lá, né? Por brincadeira, eu não vou fazer agora não. Equipe da Cibaquia Central, qual é a situação em Burry Hill? Já tivemos uma reunião não autorizada de serviço. Procedendo com a integradora de apreensão, papar de detenção. Ok, capitã. Estou pronto. Pode falar. O Rhino está atacando a delegacia de Upper West. O Electro está na Upper East. Precisamos que você vire o jogo. Qualquer um serve. Os dois lugares estão na pior. Vamos para a direita. Sempre. Peter, você está disponível. Precisamos de ajuda na filial do Festa perto do centro. O centro de veteranos no Harley? O que foi? Os homens de Riker exigem comida e suprimentos. Os funcionários estão protegidos, mas precisam de ajuda. O Mai e eu estamos indo lá evacuar a equipe. Não faça nada antes que eu chegar, May. Encontro vocês no Harley. A May parece ser Salston. Espero que ela não esteja doente. Tenho que ajudar Yuri e depois ir para o Harley. Beleza. solicitando apoio nas proximidades de Vanderbilt. Eita porra. Todas as unidades relatam de um ataque a um ponto de centro. Olha o Electro aí. A denuncia da região da Gracie Manchel. Câmbio. Isso não é bom. Os transformadores estão carregando o prédio prendendo a polícia lá dentro. Yuri, complicado a pelida. Eu vou ter que desativar os transformadores para a soldata do mundo. Mesmo se conseguir, eles vão precisar da sua ajuda com os demônios. Para isso, eu estou aqui. Pronto para subir todos os seus desejos com eletricidade e demônios. Para isso, eu estou aqui. Vamos lá. Já era um... Calma. 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 Só mais tutes... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já era. Tá livre? A polícia tá livre. Eu não vou me desistir. Tenho que ajudar. Bora lá. Tchau, tchau. Boa Boa Brincou, mano Esse carinha da espada é complicado de matar, hein Caralho, esse carinha da espada é Giraya Essa roupa é uma das mais bonitas, cara Você é louco Caralho 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 Mãe Caralho, não dá não. Esse cara é fogo, malandro. Ah, sim. Queremos abrigar o CPI, mas o Riddle não está ajudando. Ele nunca ajuda. Já estou indo. Bora. O Miles deixou um recado. Pete, ae Pete, a May pediu para te ligar. A coisa está feia no centro de veteranos, cara. Os presos estão tentando derrubar as portas. A Mary Jean está aqui e a gente está tentando tirar o pessoal pelo portão, mas precisamos de mais ajuda. Tomara que você chegue logo. Eu tenho que terminar com a delegacia Zlop e Torrado. Aplausos Vamos! Vem! Vamos! tá fazendo aqui O que é isso? Se as barrigadas caírem, o pessoal está dentro já era. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu nunca vi o Rino fugir de uma briga assim. Ele deve ter que ser um forte do Dr. Octavius, fazendo ataques rápidos contra as equipes de emergência da cidade. Ele deve ter que ser um forte do Dr. Octavius. Ele deve ter que ser um forte do Dr. Octavius. Ele deve ter que ser um forte do Dr. Octavius. Vamos subir. Ah, brincou, mano. O que é mais fácil de pedir um autógrafo? Jetpacks? Ele achou que era uma boa ideia da jetpacks para esses caras. Gente, nós estamos do mesmo lado. Pelo menos esperem que eu me atacar depois que eu pegar os detentos. Unidades ali serão pacificados. Pacificado, tem mais alguém que tinha uma Vibe de 1984? Só eu? Ah, vai, ninguém? Não é isso? O que é mais fácil? Vamos lá. Vamos lá. Me livrei dos soldados aéreos da Sable. Hora de dar um jeito nos fugitivos da Riker. Yuri, a delegacia tá segura. E eu descobri agora o que é ser alvo prioritário da Sable. Que isso, hein? Não é legal. Assim você aprende a não irritar mercenários internacionais. Acho que sim. Bom, eu preciso ir rapidinho. Me liga se alguma coisa dá errado. Bora lá. Boa força. Bora lá. Graças a Deus, precisamos de você no centro de veteranos. Cadê você? Eu me atrasei. Você tá bem? O que tá acontecendo? Os detentos atearam o fogo. A gente tirou os funcionários do prédio, mas a May e o Mayer ficaram presos lá dentro. Eu tô tentando achar um jeito de entrar, mas o fogo tá espalhando muito rápido. Vem com o que você tá, MJ. Eu cuido disso. Anda! Vem com o que você tá, MJ. Ah, tá pegando fogo, bagulho. Tá pegando fogo, bicho? Peter, os bombeiros já estão vindo. Eu achei uma saída de incêndio que eu posso... MJ, fica pra trás. Não quero ter que resgatar você também. Peter, que loucura. Espera ajuda a chegar. May! May! Eu te peguei! Aqui! Estamos aqui! Ah, o Miles. Caralho, que pita, mano. Eu te peguei. Aguenta, firme! Eu te amei, você tá bem. Vai pra janela! É muito longe. Espera aí! Zó, se prepare! Anda, seu monte de... Anda, May! Eu te ajudo! Ai, meu Deus! Vai! Vai! Miles! Vem! Ai, meu Deus! Não! Pronto! 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 E vamos lá! Deixa ligado o notebook aqui... Padrãozinho! Agora foi! O que era o apartamento deles? Desculpe por ter estragado as coisas, é que é difícil ser a pessoa que é resgatada o tempo todo, sabe? Às vezes eu é que quero resgatar. Desculpe por ter feito você sentir que não podia. Ainda somos parceiros? Sempre. Oi. Então, eu não sabia se você gostava com gás, sem gás, mineral, das montanhas, então eu peguei uma de cada. Eu estou atrapalhando? Não, a MJ, a senhorita Watson e eu estávamos discutindo estratégias. Estratégias? Isso mesmo. A cidade está em perigo e precisa da nossa ajuda. Toda a nossa ajuda. Então tá, vai que é sua chefe. Beleza. Dividir e conquistar. Senhorita Watson, precisamos do antídoto para o bafo do diabo. A Oscorp está desenvolvendo alguma coisa, mas não tem como eles protegerem do Octavius e do Lee. Nós temos que encontrar e proteger a cura. Vou procurar algumas pistas. Miles, você tem que ser meus olhos e ouvidos na festa. Se der alguma coisa errada, me liga. Nós temos que manter o lugar e o pessoal dali seguros. Tá, pode deixar. O que você vai fazer? Uma gangue de loucos fantasiados está destruindo a cidade aos poucos. Está na hora de retribuir, por favor. Tá bom. Aí, calma. Como eu te ligo? Sabia que ele ia falar isso. Você tem tipo um celular no seu bolso, sei lá. A senhorita Watson te dá meu número. Boa sorte, equipe. Ah, legal. Tem o número dele? É a namorada do Spider-Man? Seria tão legal se... Vai, Sherlock. Me mostra o que tem aí nesse seu bufê de águas. Bifê de águas. Ai, caraca. Muito louco, pessoal. Muito legal, muito legal. Vamos deixar esse vídeo por aqui. Fechou? A gente continua aí no próximo vídeo. Muito obrigado por você que curtiu esse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like. Valeu, valeu. Falou. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.